O Conselho Regional de Educação Física está realizando aqui em Açú a nona edição do Capacita PEF, que é um evento voltado para profissionais de educação física. O evento começou nessa última terça-feira, dia 4, e continua na manhã de hoje, quarta-feira, dia 5. E a gente conversa aqui com um dos palestrantes que hoje está realizando uma prática com esses profissionais. Hoje, o Valgrênio Alves conversa com a gente sobre os objetivos e como está sendo o Capacita PEF desse ano. Bom dia. Muito bom dia, muito obrigado pela cobertura desse evento, que é um evento voltado para a formação dos profissionais de educação física aqui da região do Açú e a cidade circunvizinha. Então, ontem a gente teve diversas palestras voltadas ao Pará do Esporte da Escola e na Escola, e também sobre o ensino dos jogos para o esporte. E como vocês podem estar percebendo, hoje é a realização da prática, tudo que foi dialogado, construído, na temática das discussões voltadas para o Pará do Esporte da Escola e também por ensino dos jogos por meio do esporte, por meio das atividades educativas e condicionadas. Qual foi o feedback, como está sendo a participação desses profissionais no evento deste ano? Ah, muito positivo, né? Aqui já é a nona edição, a gente já passou por várias cidades do Rio Grande do Norte, que o objetivo é fechar o Rio Grande do Norte como um todo, levando a capacitação, a formação, o fomento, a busca pelo conhecimento para que as aulas de educação física possam ser cada vez mais potencializadas na sua totalidade e assim levar cada vez mais uma educação física com qualidade para os alunos. E aqui a participação está sendo muito bacana, a interação, as discussões, as construções, tanto ontem na parte da palestra como hoje também na prática. Com relação ao conteúdo que foi ministrado ontem, né, na sua palestra, como que isso pode ser voltado para a prática no dia de hoje? Assim, é um grande desafio. Primeiro, desconstruir a educação fiscolar, que não é simplesmente entregar uma bola, né? A gente precisa desconstruir essa ideia. No segundo momento, a gente precisa desaprender para aprender novamente. Essa é uma dinâmica muito que eu utilizo nas minhas palestras, é uma construção, né? Então, ontem a gente trabalhou a vertente do ensino do jogo, como é que esse jogo pode ser desenvolvido, ele pode ser fomentado no ensino-aprendizagem dos alunos. Existem várias maneiras. Então, o tático, o físico, o cognitivo, a tomada de decisão, o aspecto à inteligência, a resolução de problemas, tudo isso é know-how para que o aluno possa interagir nesse processo e possa devolver para a sala de aula um aluno mais atento, mais perceptível, as tomadas de decisões que são a resolução de problemas no decorrer do ensino, processo e aprendizagem dos alunos. Um dos conteúdos abordados na primeira noite do Capacita Perf foi o para-desporto na escola e da escola possibilidades com o Felipe Veloso, que é bacharel licenciado e mestre em educação física, treinador e atleta, guia, medalhista nos Jogos Paralímpicos, Pan-Americanos e Mundiais também, que conversa agora com a gente, com a reportagem da Princesa e vai falar como é transmitir esse conteúdo para os profissionais de educação física aqui no nosso município, na nona edição do Capacita Perf. Bom dia. Bom dia. A ideia desse projeto é interiorizar e dar possibilidades aos profissionais que estão nas regiões do nosso estado e que eles possam entender que as pessoas com deficiência podem e devem praticar as aulas de educação física com o intuito de inclusão, promoção à saúde, interação social, auto-reconhecimento. Então, as aulas de educação física para essa população, para esse público, ela tem uma grande importância, tanto na parte emocional, na parte própria de estilo de vida, quanto na vida e na transformação que o professor de educação física consegue executar. Porque é muito fácil você dar aula de educação física para pessoas ditas comuns. E hoje a gente tem uma população gigantesca em todo o estado do Rio Grande do Norte com deficiência e essas pessoas não têm acesso às práticas pela falta de conhecimento ou até mesmo pelo medo de colocar essas pessoas à prática e expor. E a ideia do nosso projeto, desse projeto agora, é que as pessoas com deficiência façam parte não só das atividades locais, mas interestaduais. Felipe, o que é que da sua vivência como atleta guia você pode trazer e transmitir para esses profissionais de educação física que podem auxiliar no desempenho tanto desses profissionais como na melhor qualidade de vida dos alunos? Eu entendo que o profissional da educação física tem uma missão árdua e de muita importância na vida das pessoas que a gente atende, seja ela na escola, no projeto social ou em qualquer outra área da nossa linha. Mas o que eu entendo hoje, sendo os olhos de alguém, podendo trabalhar com pessoas com deficiência e sendo atleta guia, a cada dia eu me descubro uma nova pessoa porque eu preciso me colocar no lugar do outro, coisa que antes eu não... Por vir de um esporte competitivo e muito direcionado para o rendimento eu tinha a visão de que o mundo tinha que ser da minha maneira e quando eu virei atleta guia eu comecei a entender que eu sou a última pessoa do processo. Eu primeiro penso no próximo, na pessoa com deficiência e no que eu posso transformar na vida dela e com isso, normalmente, a cada dia de aprendizado que eu tenho nas pistas de atletismo eu saio muito mais rico de conhecimento e muito melhor como pessoa quando eu consigo, através da educação física, transformar a vida de alguém.